Amanhã desta quarta-feira começou com uma colisão frontal entre veículo e motocicleta aqui em Pato Branco. O acidente aconteceu por volta das 6 horas e 20 minutos no entroncamento da rua José Fraron com a BR-158, envolvendo este Celta e esta Honda CG. O carro era ocupado por duas pessoas. A passageira recebeu os primeiros socorros pelos profissionais do SAMU e encaminhada a casa hospitalar com ferimentos. O motociclista, com o impacto da batida, foi arremessado sobre o veículo. O condutor da moto foi atendido pelo corpo de bombeiros e também encaminhado a casa hospitalar com suspeita de fratura. A PRF sinalizou o local orientando o trânsito. A gente tem que observar que quando se tem sinalização, a gente tem a colocação de cones, tem a viatura com os sinais luminosos ligados, atendimento médico, os condutores devem respeitar a sinalização. O furo da sinalização do bloqueio, ele acaba trazendo a possibilidade de mais acidentes. Além de gerar multa, você transpor bloqueio policial, seja para atendimento a emergências ou qualquer outro tipo de bloqueio, ele gera uma multa. Além de atrapalhar o atendimento. As vítimas estão sendo socorridas, você pode atrapalhar o atendimento de quem está sendo atendido por um socorro médico. A gente observou aqui no acidente que diversas pessoas, mesmo com a presença policial, ela tenta furar o bloqueio, ela tenta passar pelo lado do cone e aí pode acabar gerando um novo acidente. Você vai gerar uma colisão, outro veículo que está à frente aguardando. Então o que a gente orienta é respeitar. Se ficou dúvida, pergunta para o policial que está sinalizando para ver se pode passar por aquele local.